Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Miscreated, galera. E dessa vez eu vou dar continuidade à parte 2 da história. Eu comecei o vídeo anterior mostrando meus primeiros, literalmente, 15, 20 minutos do jogo. Eu não tinha jogado antes, eu aprendi com vocês e eu tô continuando esse vídeo sem ter jogado antes. E vou continuar aprendendo com vocês, galera. Eu espero que vocês gostem e me desculpem pelas prováveis nubices que eu vou cometer. Pra quem já joga o jogo, eu tô conhecendo o jogo agora e eu tô com uma dificuldade, cara. Eu comecei a gravar o jogo, o som do ambiente sumiu quando eu minimizava o jogo pra abrir a gravação. E não abriu o programa junto de gravação quando eu iniciava o jogo. Então, tipo, ficou meio bugado, eu não sei por que isso. Vou descobrir. Não sei como resolver isso. Mas, enfim, o som do jogo tá funcionando, o meio ambiente que tá meio bugado. Talvez ele volte do nada, mas vamos lá. Galera, como vocês viram no vídeo anterior, eu fui atacado por um zumbi, um mutante, sei lá o que for, aquela porra. Consegui essa mochila, esse chapéu de cowboy do Rick. Rick! Essa lanterninha maneira que a gente já começa. Esse rodo. Essa faquinha. Yes! E vamos pra frente. Tem uma cidade muito grande ali. Muito grande não. Pelo que eu já vi, é maior que eu já vi. Pelo que eu já vi, é uma coisa que eu já vi é foda. Pelo que eu vi até agora, foi o maior lugar que eu já encontrei. Melhor dizendo. Mas, galera, vamos em frente. Vamos pra treta. Eu tô recuperando a vida aqui lentamente. Vocês viram que eu tomei pancada do zumbi. Zumbi de faca. Mutante de faca. E vocês podem perceber que aqui é mutante. Tanto é que tem um ícone de radioaditividade ali no canto direito inferior. Na parte de cima da temperatura. O jogo tá muito bonito. Eu nasci à noite. Eu gostaria que tivesse o som do meio ambiente pra vocês ouvirem. O som da água aqui do riacho correndo. Mas vocês vão ter que ouvir o som da minha voz. O som dos passos do... Já! Do boneco! E vamos em frente, galera. Vamos em frente pra aquela cidade. Tomara que a gente consiga mais loot. Tomara que a gente consiga achar uma arma, pelo menos. Uma arma de fogo. Nossa, faquinha. Deliciosa. Mas sim. E player também, né, cara? Bola que a gente consegue trocar ideia. Esse servidor é um servidor brasileiro. É um servidor... Welcome to... Woodhaven. Woodhaven. Eu dei uma olhada no mapa, galera. E o Woodhaven, eu acho que, se não for a maior, acho que é a maior cidade do mapa. Eu acho que é a maior cidade do mapa. Então, requer bastante atenção. Mas esse servidor não tá tão cheio. É um servidor BR. É um servidor com ping 30. Dei uma lagada aqui. É um servidor ping 30. Ou seja, é um servidor com ping excelente. E é um dos servidores mais cheios que eu encontrei nessa hora. Tem outra casa lá pra trás? Tem. Que eu encontrei até agora. Então, aproveita, cara. Se você tá com um squater, já tem servidor BR. Não é oficial, mas é um servidor BR. A gente pode encher ele. Eu não sei o nome dele. É ID3, ID3D, América Latina, uma coisa assim. E vamos pra frente, galera. Olha que cenário maravilhoso. Olha que jogo bem feito, cara. Sério mesmo. Eu tô... Travou de novo. Eu tô, assim... Surpreso com a qualidade gráfica desse game. Tá travando. Dá umas travadinhas. Não sei se é do meu PC ou do game. Provavelmente o game tá com uns bugs. E olha como é que é o ambiente da casa à noite. Sem luz. Terceira pessoa pra vocês verem. Bizarro. Agora é a primeira pessoa. Com luz. Lanterna. Que foda, cara. Que efeito de iluminação. Que efeito de iluminação, velho. Agora deixa eu tentar achar alguma coisa aqui. Que que é esse primeiro kit? Não, nada. Ó, ó. Olha como é onde fica, cara. Na gaveta escondida. Sem você saber. Eu acho que se a gente comer, a gente recupera a vida. Eu vou comer mais. Não sei, né? Não há dúvida. Vou comer. Tomar um suco aqui. Beleza. Vamos ver se recupera a vida. Uma geladeira aberta. Frigideira. Ok. Essa casa tem o segundo andar? Tem o segundo andar. Gente, esse... É bem tenso. Eu não sei se com o som do ambiente que bugou. Eu não sei se ficaria melhor. A atmosfera seria mais insana. Olha o reflexo da luz no espelho. No vidro. Que foda, cara. Realmente é um jogo que eu falei no primeiro vídeo. Que merecia... Que merece, na verdade. Não merecia. Porque ele existe. Ele merece. Ele tá indo. Sendo feito. Merece um apoio maior da comunidade, cara. E se eu pudesse, cara. Se eu fosse um cara que tivesse... Porra, como fazer, cara. Eu acho que eu dava um apoio grande pra esse jogo. E uma mochila. Eu já tenho uma mochila. Eu... Eu não consigo pegar. Por quê? Tô em primeira pessoa, porra. Por que eu não consigo passar? Será que é o chapéu que tá atrapalhando? Enfim. Se eu deitar. Como é que deita? Deixa eu ver como é que deita aqui, galera. Rapidinho. Acho que não deita. Lean. Tactical sprint crowd jumpsuit. Acho que o boneco... O char não deita, cara. Acho que não deita. Mas enfim. Tudo bem. Talvez ele bote essa opção. Mais pra frente. Cara, essa cidade... Ela é grande pra caralho, velho. Tem casa pra cacete. Pra lá. Casa... Pra cacete, pra cá. É maior do que eu esperava. E você se sente pequeno nessa cidade. Assim, tipo... É igual H1Z1, sabe? Que as cidades são enormes. Ó, water bottle. Garrafa d'água. Beleza. Os itens são espalhados de uma maneira absurda. Você tem que vasculhar mesmo. Você vai ter que perder tempo. Você vai ter que perder tempo. Vasculhando as coisas, cara. Eu tinha a impressão que eu... Eu vi o chat de alguém falando ali. Mas pode ser ligeira impressão minha. Eu gostaria muito de encontrar um player aqui. Pra saber como é que é... A treta com os caras aqui, velho. Como é que é a comunidade do Miss Created. Sério mesmo. Cada jogo tem uma comunidade, né? São os mesmos jogadores. Só que... Cada jogo tem um tipo de comunidade, né? Isso que é engraçado, cara. Bom... Canvas Shoes. Eu tô de chinelinha havaiana. Agora vou botar uma botinha bem louca. Esse chinelo dá pra rasgar. Joga fora. Tchau, chinelinho. Fica aí no chão. Sumiu. Não, tá aqui bugado. Beleza. Tô com tênis. Não sei se a gente corre mais. Cara, tem mais um andar nessa casa. Meu Deus, gente. Ah, e lembrando que dá pra construir base. Que nem no Hurst. Glúvas. Que bom, cara. É bom pra proteger do frio, né? Não sei se tem um clima de frio aqui. O que que temos aqui? Tem que agachar pra pegar. Comida. Água. É. Beleza. Nada de arma. Só suplemento. Eu não vou vascolhar essas casas aqui. Eu vou descer direto pra cidade. Eu quero mostrar pra vocês. A cidade. Deixa eu apagar a luz pra não chamar a atenção de player de longe. Bota a faca na mão. Vamos correndo. Não tô vendo zumbi. Ou mutante pela região. Tem um carro ali quebrado. Não é carro normal. Tem como você consultar carro. Eu tô indo pra um motel. É, um motel ali. Vamos transar com os gringues. As gringues, os gringues. Transam todos no motel. Que delícia, cara. Será que tem RF6 nesse motel aqui? E o jogo travou. Voltou. Tá dando umas travadinhas na cidade, cara. O jogo. Eu não sei se é do jogo que tá bugando aqui. Opa. Eu ouvi passo? Ou foi o meu passo? Eu não sei, cara. Às vezes eu fico louco jogando esses jogos. Não repara. Ou repara. Já reparou. Tá gravado. Tem um carro ali. Tem carro pra cá. Não tô vendo player. Caralho, velho. Olha como é que é a ambientação desse jogo. Olha, velho. Olha só. Olha você entrando numa casa escura. Imagina se você encontra um zumbi nessa porra. Imagina um susto que você encontra um player camperando aqui. Caralho, velho. Eu juro que eu tomo susto. Munição? É munição? Prego. Handgun! Ah, meu irmão. Achei arma. Achei arma e arma com bala. Eu não acredito. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui fora. Ah, meu Deus do céu. Que delícia, cara. Tá com um motion blur. Maneirinha aqui que eu não gosto. Deixa eu ver se dá pra tirar. Eu não sei se dá pra tirar. Motion blur. Eu tirei já. Mas, enfim. Continua. Deixa eu... Eu tô com munição. Eu tenho que recarregar? Como é que é o esquema aqui? Ah, é aqui, ó. Você bota aqui. Show de bola, cara. Show de bola. Você bota a munição aqui. Não tem propriedade nem nada. Não dá pra saber se tem muita bala ou não. Craftagem. Tem bastante coisa pra craftar. Não dá pra fazer bandagem. Areia. Estruturas. Armas. Dá pra fazer... Olha que irado, velho. Dá pra fazer arma. Então, talvez esse limpador aqui de para-brisa dá pra fazer arma com ele. Estilo aquele jogo Rising. Dead Rising. Dá pra fazer clã. Eu não tinha explorado essa parte. Cara, eu vou dar um tiro com essa handgun só pra testar. Vou dar um tiro aqui dentro. Vamos ver o efeito da luz aqui. Tá, tá com arma. Olha, cara, a fumaça. Sério, cara. Eu tô ficando louco por esse jogo. Eu tô gostando. Sério mesmo. Eu tô gostando. Puta que pariu, velho. Que jogo do caralho. Que efeitos do jogo. Porra, galera. Eu não sei se vocês estão gostando, velho. Mas eu tô me amarrando, velho. O jogo tem que ir pra frente, cara. Um jogo desse merece. Merece. Merece um servidor com 200 players. Merece servidor populado. Merece até Beto Royale se bobear. Igual a carrozinha. Tudo bem. Vamos sair daqui. Deu pra encontrar uma arma. Esse bug da cabeça. O cavaleiro sem cabeça. Olha a saída daqui. Come stay here. Venha ficar aqui. Não quero não. Agora que você falou, não quero não. Vamos entrar por aqui. Em terceira pessoa, um capacete. Não, que capacete? Pô, tá ficando louco. Porra, essa aqui. Sei lá. É um cantil? É um cantil? Hum, que maravilha. Talvez dê pra encher água na... Bota a primeira pessoa, porque esse chapéuzão do cowboy do Rick aqui tá me atrapalhando. Ok, alright, alright, alright. Galera, é tenso. Bandagem. Hum, que delícia, cara. Não posso pegar bandagem? Tô sem espaço? O que eu jogo fora, cara? O que eu jogo... Isso aqui. É claro que eu vou jogar isso fora. Isso aqui também. Não dá pra rasgar? Pronto. Bandagem é bom pra segurar a nossa porrada de zumbi. Que, inclusive, eu não encontrei nenhuma até agora, né? Mas vamos lá. Deixa eu apagar a luz aqui. Opa. Caralho, onde é que eu saí? Do outro lado. Eu não sei pra onde que eu vou. Eu não sei o que é aquilo ali. É casa, é prédio. Como vocês podem ver, galera, eu tô conhecendo um cidade que se chama Woodhaven. Pelo que eu tô vendo aqui no mapinho, que eu tenho um mapinho aberto aqui, é uma cidade muito grande. Tem outras duas cidades grandes, chamadas Brightmoor, Pinecrest. Pinecrest, tem um airfield, tem um aeroporto, tem sultan, tem bastante coisa, cara. Ô, mapa grande. Caralho, gente, o que eu faço aqui? Olha esse efeito de sombra no jogo. Que tesão. E essa porra aqui? Travou, tá travando a noite aqui. Isso parece... O que é isso aqui? Run or die. Corra ou morra. Eu vou fazer nos dois, eu vou ficar aqui. Tá, vamos ver o que vai dar. O que que é isso? Driver belt. Cinto? Pra que que serve essa porra? Será que tá pra fazer a craftagem com item? Com isso aqui? Não sei. Não sei mesmo. Deixa aqui no inventário, não custa nada por enquanto. Cara, esse jogo é exploração total. É exploração total. Então, ele tem um nível bem intenso de você se sentir acolhido pelo ambiente que você entra. Eu vou tomar alguma coisa aqui pra pegar esse energético. Você se sente acolhido, cara. Parece que você tá realmente dentro de uma casa. Porque tem tantos cômodos, tantos ambientes, que você não sabe nem direito pra onde você vai. Deixa eu comer isso aqui. Agora, deixa eu pegar isso aqui. Nutspread. Nutspread é comida? É. Comida. Beleza, cara. Essa vida recupera quando eu como? Eu não sei. Eu vou comer mais, não é dúvida? Vamos lá. Pears. Ok. Ok. Olha, tem um acampamento aqui que eu nem tinha visto, cara. Uma barraquinha. Será que dá pra pegar? Será que tem coisa aí dentro dela? Jesus. Olha isso, cara. Bom, vamos em frente, galera. Vamos em frente. Vamos tentar achar treta, achar zumbi nessa porra aqui que até agora eu não encontrei nada. Eles têm que botar isso aí, né? Não pode deixar o jogo assim. Né? Um jogo tão... Deu uma travadinha. Um jogo tão maneiro como esse aqui. Que tem tudo pra dar certo, cara. Olha o efeito de luz na câmera. Não pode faltar zumbi e player. E eu fiquei surpreso que tem um servidor BR. Tá dando umas travadinhas boas na cidade. Boa, boa mesmo. Cara, eu não sei se eu entro nessas casas aqui. É sempre uma incógnita. Se você vai encontrar player ou não. Caralho. Bom, qualquer coisa... Eu tenho uma arma que não dá pra ver. Você tira a lanterna e você não vê nada. Fica escuro pra caralho. Que loucura, cara. Que loucura jogar no escuro. Que noite... Noite bizarra. Noite... Noite... Noite do medo, cara. Isso aqui é a noite do medo, literalmente. Tu não sabe pra onde você... Se você vai virar no próximo cômodo e vai encontrar um zumbi te esperando no... Pra que eu te matar. Tu não sabe o que que você vai... Uma calça. Beleza. Agora eu tô com roupa. Antes eu não tinha roupa. Tinha rasgado a porra da roupa. Mas tem alguma coisa pra cá. Nada. É a exploração total do começo ao fim. O que que temos aqui? Banheira. Nada também. Um quarto. Tipo um cara que deitou aqui por um tempo e fugiu. E aqui tá a foto dele com a querida esposa. Caralho, que bizarro. Parece o... Histórias do Walking Dead. Beanie. Eu não preciso disso porque não dá pra rasgar. Então joga fora. Chapeuzão no cowboy é muito mais estiloso. Muito mais estiloso. Não é, Rick? Rick? Oh, meu Deus! Rick? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Deixa eu sair dessa casa. As casas, pelo que eu tô vendo, não tem tanto suprimento de arma. Tem mais suprimento de alimentar, sei lá. Vocês entenderam. Vamos pra cá. Que porra é aquela ali? Ah, é um muro. Nossa, achei que era um player, cara. Podia jurar que era um player. Bom, tira a lanterna, você corre mais rápido? Talvez. Talvez. Agora eu vou entrar pra essa rua aqui. Isso. Vou entrar nessa rua aqui. E vou explorar o que que tem pra aquele canto. O jogo tá escuro pra caralho, galera. Não é a renderização. É o jogo que tá escuro pra cacete. Talvez eu dê uma equilibrada na renderização pra dar uma maneirada pra vocês, tá ligado? Pra vocês enxergarem melhor do que eu tô enxergando aqui. Mas, quero que vocês entendam que o jogo é escuro. Shop save. Um shopping center aqui? Onde? Onde? Esse carro aqui. Onde tá o shopping? É esse aqui atrás? Isso é um shopping? Que bizarro. Que bizarro. Que bizarro. No outro vídeo era de dia, cara. Eu não pude esperar um jogo tão... Tão soturno. Bandagem ser importante. Um jogo tão... Pode ter munição em qualquer lugar aqui, cara. Eu não esperava um jogo tão... Como é que eu posso dizer, cara? É um jogo tão pesado assim, tipo... E olha que não tem nenhum som. Ele... É imersivo. Essa palavra, imersão. O jogo te deixa imerso na atmosfera zumbi. Impressionante, cara. E olha que não tem nem muito player por aí, hein? Imagina se tivesse. Duct tape. Isso é bom pra fazer item. Isso é nails. Será que dá pra captar alguma coisa? Não. Não tem equipamento. Sand. Estruturas. Sheet, metals, weapons. Baseball bat nails. Oil rags. Não. Não tem nada que eu possa fazer. Por enquanto. Pra fazer uma... Uma arma que dê porrada, né? Eu tô com uma... Eu tô com uma... Tem comida aqui? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Porque acho que a comida recupera a vida. Tô sem espaço. Bom, caralho. Olha esse desenho. Até grafite irado tem. Spill that got you ill. Caralho. Tipo... Eles fazem referência ao vírus que deixou todo mundo radioativo nessa porra, né? Que deve ter causado toda a mutação. Né? Family. Hardware. Store. Vamos comprar um computador, galera? Vamos comprar uma placa de vídeo legal aqui? Será que tem arma nesse relógio de placa de vídeo? Dá pra rasgar a luva? Não. E isso aqui? O que que é mais aqui? Cara, a noite é muito mais difícil se encontrar item, cara. Talvez as pessoas saiam a noite pra não... Pra poder... Caçar item. Já que não tem player. A galera deve evitar de jogar a noite, né? Tem um lampião. Dá pra pegar o smith. Só que eu não tenho capacidade. Não tenho espaço. Deixa eu... É... Deixa eu beber isso aqui. Não. Porra, não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Ah, não dá pra pegar, cara. Não dá pra pegar. Já que dá pra pegar isso aqui. Smith é, tipo... A marca da... Displace Overrun. Go North. Esses lugares estão ocupados. Por zumbis. Vai pra cima. Caralho, olha isso, cara. A marcação de dias. Que bizarro. Que bizarro. Espero que essa luz não atraia nenhum player. Que queira me matar aqui, né? Ou melhor. Que ele venha, mas que eu mate ele. Antes que ele me mate. Que eu não quero perder esses meus itens aqui. Certo? Ok. Essa loja aqui não tem porra nenhuma. Vamos pra outra loja aqui, cara. Estamos explorando Woodhaven. Uma das maiores cidades do jogo. Ou a maior cidade do jogo. Eu não sei dizer. Se é a maior cidade. Até então eu não encontrei zumbi. Não encontrei mutante. Só encontrei loot. Bandagem. Não tem espaço pra bandagem. Que bom. Joga-se fora. Que que é isso aqui? Cantil. Driven belt. Pegar bandagem. Beleza. De novo. Vamos ver. Podia achar uma mochila maior, né, cara? Ravioli. Milho. E aqui temos... Nada. Nada. Uma faca. Hunting knife. Aqui eu tenho a hunting knife, galera. Survival knife. Vamos ver qual que é melhor. Hunting knife. Bom, não sei. Eu vou deixar essa aqui e deixar aquela outra pro outro cara. Uma troca. Caralho, gente. Eu não sei pra onde vou pôr agora. Se alguém tiver uma dica, deixa no teu comentário, galera. Pra saber o que que eu faço nesse vídeo aqui. Pra saber o que que eu faço nessa cidade. Porque, provavelmente, eu vou ficar rodando aqui. E se vocês tiverem um lugar certo pra eu ir, fica mais fácil de encontrar alguma... Algum lugar que possa ter carro, possa ter mais armas. Eu tô rodando nessa cidade pelas lojas e não tô encontrando muita coisa. Tá, o jogo tá até atualização agora com mais frequência. Hoje mesmo, quando eu fui gravar dia 21, sai uma atualização maneira. Acho que corrigiu o bug, parece. Não sei. Mas deve ser isso. Olha lá, bug fix, é uma coisinha de bug fix. E... Travou aqui. Tá congelando aqui. E eu não sei pra onde eu vou, cara. Tem uma torre ali em cima. Acho que essa torre é pra parte leste, oeste. É pra parte oeste. Tô seguindo a parte oeste do mapa. E, cara... Tá uma loucura aqui. Que, tipo, tá escuro pra caralho. Eu não sei pra onde que eu vou. Provavelmente, eu vou ter que me intocar nessa loja aqui. Vamos pra essa loja aqui? Pra ver se eu encontro alguma coisa, cara. O que que tem aqui atrás? Será que esse é aquele mercado que eu fui no começo? Será que eu tô andando em círculos? Acho que não. Eu ouvi um barulho pra lá, mas acho que é impressão minha, né? Isso tá de grande pra caralho, gente. Eu tenho que... Tem que me localizar. Acho que eu já vim de lá. Eu vim de lá. Daquele mercado ali? Eu vim daquele mercado? Galera. Eu acho que sim, né? Eu vim naquela direção, entrei por ali. Acho que foi isso. É, acho que foi isso. Bom, deixa eu ver. Aí eu saí por aqui. Ali tem a ponte. Ah, aqui é um motel. Aqui é o motel dos gringues? Ah, então beleza, cara. Eu vou dar uma vasculhada desse motel dos gringues, cara. Merece. O motel dos gringues merece. A vasculhação ou a exploração do motel dos gringues, galera. Vai ficar para o próximo vídeo, porque eu vou dar uma descansada aqui. Vou deitar nessa cama aqui e dormir um pouquinho. Porque a gente, afinal, veio andando muito longe, né? Então a gente precisa descansar. Nosso personagem, nosso aventureiro, nosso andarilho está cansado. Ele merece dormir nessa cama. Toda melada de suor, né? Melada de suor. O motel é suor. Nada que você está pensando. Bom, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, se possível. Favorite e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E falando na rede social, não se esqueça de se inscrever no canal. E também me seguir nas redes sociais. Na página do Facebook do Andarilho, no Twitter do Andarilho. E também tem um grupo da Steam do Andarilho. Que eu faço as divulgações nas lives, os jogos que eu estou jogando agora. De repente eu jogo um jogo que eu preciso de gente para jogar comigo. E chamo vocês lá, tá, galera? Eu só tenho a agradecer toda a participação de vocês. Vocês são foda. Muito obrigado. Deixa nos comentários o que você está achando do jogo, beleza? Eu preciso saber. O feedback de vocês é muito importante. Para saber o que vocês estão achando do jogo. O que vocês acham que o jogo precisa ser melhorado. E o que eles podem melhorar no jogo. E de repente, novidade que eu nem sei. Coisas aqui que eu estou passando que eu nem sabia que podia fazer. Mas pode fazer. Sua colaboração é muito importante para o crescimento do canal, galera. Muito obrigado mesmo, do coração. Fiquem bem. Muito obrigado e um forte abraço. Que porra é aquela ali? É um player ali? Caralho, isso é mutante, galera. Rosnado fudido, cara. Pelo amor de Deus. Dá até medo. Mutante, né? Zumbi, mutante. Se você já for aquilo, está me esperando ali fora. Ó, ó. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Ele bate, ele bate também. Filha da... Ai, meu Deus. Ele bate pra caralho. Tchau, vou correr. Vou correr, estou com 100% de vida. Ele corre, bate pra caralho. Ele bate com faca, velho. Que porra de mutante é esse? Me deixou no cocô. Estou sangrando. Não tem mais vantagem. Caralho, gente. Mutante safado. Ai, tem outro aqui. Caralho. Não, não, não. Corre, corre, corre. Caralho, cracudo, cracudo. Não morre, narilho. Aguenta correr, meu irmão. Aguenta correr. Caralho, gente. Começou a treta com o zumbi.